Essa frase, presidente, ela devia ser feita para o senhor. Triunfar na vida não é ganhar, é levantar e recomeçar toda vez que se cai. E o senhor é o campeão disso. O senhor é o campeão disso. O senhor perdeu a eleição para o governo de Minas, para o governo de São Paulo em 82, levantou e recomeçou e não reclamou de perder. Ganhou em 86 e foi um grande constituinte. Perdeu em 89, no segundo turno, não contestou a eleição, cumprimentou o vencedor e tocou a vida para frente para conhecer o Brasil e criar o Instituto Lula. Perdeu em 94, reconheceu a derrota, cumprimentou o vencedor, homenageando a democracia, o Estado de Direito, a renovação do poder, a sucessão por quem ganha e não por quem pretende ganhar. Na hora que o senhor ganhou, em 2002, foi uma festa que eu pude participar dela, graças a Deus. E sem conhecer-me, deu-me a honra de convidar-me para ser ministro do turismo, de um assunto que eu não conhecia, mas aprendi depressa, porque eu fui professor muitos anos e professor tem que aprender tudo depressa. Cinco, quatro anos depois, ele me levou para ser o ministro da coordenação política, onde eu encontrei aquela figura maravilhosa, que é o Alexandre Padilha, que passou a ser meu braço direito. Depois ele ganha em 2002, ganha em 2006, ganha em 2010, ganha em 2014, mas não deixaram ele ganhar em 2018. E depois ganha em 2022. Olha quantas vezes esse homem caiu, todas ele levantou e recomeçou, e está aí, liderando o país, para nós sairmos dessa situação inconteste de delicosidade entre pessoas que têm coração. Uma vez eu me perguntei assim, por que é que move o presidente Lula? Que energia atômica que esse homem tem dentro de si, para superar todas essas coisas? Gente, eu tenho 81 anos, tem 63 que eu trabalho, eu conheço ele há 21 anos, mas eu nunca vi na minha vida, uma pessoa não ter ressentimento, parece que ele tem um espelho, vem a flecha, ela volta, ele não perde tempo para reclamar de quem o denigre, ele não toma conhecimento dos obstáculos que ele tem, mas ele tem uma peculiaridade, que a parábola do sábio, a parábola do pensador, quando foi questionado por um jovem, o que é sabedoria? O pensador respondeu, sabedoria é reverenciar as pessoas, e é isso que ele faz 24 horas por dia, cuidar das pessoas, olhar para as pessoas, conversar com as pessoas, entender as pessoas e amar o povo brasileiro. É isso que dá a ele essa força, de cair e levantar, e acreditar que vale a pena lutar pelo bem comum.